Já estamos nessa cozinha. Que incrível, hein? Equipadíssima, né, Biane? Equipadíssima! Caprichou mesmo, tá bem legal, bem bonita. Gostei. E nós vamos fazer aqui um quadrote. Quadrote. É uma... Gente, é muito fácil fazer. Eu criei essa massa há muitos anos. Olha nos primórdios. Olha! Quase na década de 90. Quase o noventão rolou aqui, viu? Mas, ó, delicioso. Super fácil de fazer. Com uma massa fresca. Não tem segredo nenhum. Você pode optar por recheio que você quiser também. Hoje eu vou fazer de carne desfiada, com requeijãozinho cremoso, bem gostoso. Molinho com quatro queijos, que, ó, tá imperdível. E cheiroso, tá? Cheiroso. Então vamos para os ingredientes, Brasil. 500 gramas de carne desfiada. Aí ela já tá desfiada, já tá temperada, tudo, Léo? Olha, eu cozinhei ela de uma maneira bem simples, porque eu vou temperar de novo. Eu vou refazer o tempero aqui. Ah, legal. Ó, pode ser a 100. Pode ser, por exemplo, até um musco. Pode ser a 10. Pode ser a 100, a 10, a 3. Pode ser o que você quiser. Pode ser o que você tiver. Pode ser uma alcatra, por exemplo. Uma carne boa, que você pode fazer na panela de pressão, né? Eu vou pular essa etapa, que é uma etapa super simples de fazer. E é legal que você utiliza a carne que você tiver na sua casa, tá? Não precisa focar na carne que eu tô falando aqui. Pode colocar a carne que você quiser. Boa. Então vamos lá. Uma xícara ou 200 gramas de tomate pelado, uma cebola grande, dois dentes de alho, quatro talos de cebolinha, um talo de salsão, azeite, sal, pimenta e cebolinha, gosto. Isso é fácil. 500 gramas de massas de lasanha, aquela fininha, que a gente pode comprar mesmo. Compra no supermercado, qualquer supermercado você encontra, fácil, fácil. 500 gramas de requeijão cremoso. Esse aí tem que ser bom, hein? Bom demais. Esse aí tem que ser bom. Aí para o molho branco, já pode falar também? Pode falar, vamos lá. Um terço de xícara ou 40 gramas de farinha de trigo, um quarto de xícara ou 65 gramas de manteiga, 50 gramas de queijo mozzarela, ai que delícia, 50 gramas de parmesão ralado, 50 gramas de queijo gorgonzola, 60 gramas de queijo provolone, 50 gramas de requeijão cremoso, 50 gramas de cheddar, sal, noz moscada e pimenta a gosto e um litro de leite. Quatro queijos não, né? Vários queijos, Brasil. Vários queijos, Brasil. É isso aí, é isso aí. Mas você pode optar só por quatro, tá? Não tem problema nenhum. Bom, vou começar fazendo o molho, aí na sequência já faço o recheio. Pode ser? Perfeito. Depois a gente monta o quadrote. Bom, para o molho, Ab, é muito simples. Eu vou aqui até o fogão e a gente vai fazer o famoso rurru, né? Que é aquela mistura bem simples de manteiga, ó, com farinha de trigo, tá? Então isso aqui, gente, o que é isso aqui? É para espessar a preparação. É o que a gente vai espessar o nosso molho branco. Esse passo é muito importante. Tem que esperar isso aqui, Ab, dar uma fritadinha, uma leve fritadinha, porque assim a gente elimina aquele sabor muito forte da farinha, né? Por isso que é importante a gente fritar o rurru. Se a gente não frita, aquele sabor muito, muito ruim, aí você vai falar assim, nossa, esse molho tá com gosto estranho. É farinha que não fritou direito, tá, gente? Então isso aqui é fundamental para deixar o nosso molho branco maravilhoso. E aí sim, o molho branco a gente consegue fazer vários derivados do próprio molho. Dá para fazer um molho de carne, você pode pôr aqui dentro, de frango, de camarão, que você quiser. A base é o molho branco, nesse caso eu vou fazer com queijos, né? Com queijos. Com vários queijos, exatamente isso. Coloquei quatro queijos, mas você sabe, você me conhece. Eu vou lá na geladeira, abro a geladeira. O que tem? Tem um monte de queijo lá que eu não vou desperdiçar. E aí eu vou colocar no molho que vai ficar incrível. O único queijo que não pode faltar, olha só, hein? Olha só esse detalhe. O único queijo que não pode faltar no molho de quatro queijos é o gorgonzola. Esse não pode faltar, porque é esse, Ab, que determina o sabor do quatro queijos. E dá um equilíbrio também, não dá, Léo? Dá um equilíbrio, fica gostoso, tem um salgadinho bom. Então assim, ah, eu não tenho requeijão cremoso, não tem problema. Eu não tenho mussarão, não tem problema. Ah, eu não tenho gorgonzola. Aí é um problema. A gente precisa mudar, tá bom? Boa. Vou trocar aqui meu equipamento. Vou pegar um batedor de arame. E a gente começa a fazer a base do nosso molho branco agora, ó. Um pouquinho de leite. Pra gente já deixar bem cremosinho aqui, ó. Mais um pouquinho de leite. O ideal é sempre mexendo, pra não juntar gruminho. Não ficar suja a nossa preparação, né? Mas, ó, outra coisa. Se juntar gruminho, Ab, não tem problema. O que você vai fazer? Você pode bater direto no liquidificador ou até coar, se for o caso, tá? Não se preocupe com isso, não. Não tem problema. Não. O que você não pode fazer no molho branco, Ab, é deixar queimar. Ah, porque daí perdeu. Deixou queimar, já foi. Deixou queimar, perdeu, né? Aí não tem jeito não, tá? E aqui, a gente vai mexendo. É importante a gente ir mexendo sempre. Deixa eu abaixar aqui o fogo um pouquinho. Pronto. E vamos temperar também. Vou colocar um pouquinho de sal. Bom. Um pouquinho de pimenta e um pouquinho de noz moscada. Tá chique cozinhando hoje, hein, Leonardo? Ab, você viu que roupa linda? Tá chique hoje, Brasil. E tá bom, né? O tempo tá lindo. Não, tá lindo demais. Olha, fomos abençoados. Demais, abençoados, tá? Sem dúvida nenhuma. Tá muito, muito bonito mesmo. Às vezes pode acontecer, dá uma chuvinha. Ah, é? Às vezes, né? Com ele solzão. Que também não ia mal, não. Não, tá ótimo. Tá tudo bem. Tá bom, não. Ó, vou pegar um pouquinho de noz moscada, ralar aqui um pouquinho, tá, Abis? Sempre legal também. Noz moscada combina demais com preparações de molho branco. Sabe uma coisa, outra coisa que noz moscada combina bastante? Hã? Com abóbora. Abóbora? Fazer um creme de abóbora e colocar uma noz moscada fica incrível, Abis. Fica muito, muito gostoso, é. Gostei da dica. Fica muito legal. Aquele tipo creme de milho também fica bom, Léo? Creme de milho, eu acho que o amido que tem no milho talvez brigue um pouquinho. Brigue um pouco, né? É um amido diferente do amido da farinha, né? É, verdade. Talvez brigue um pouquinho, mas, não sei, vou testar, sabia? É, porque ele também é clarinho, é branquinho, mais pro branco, né? Acho que fica legal. Mas eu acho que nesse caso tem que ter um pouco mais de potência, né? A abóbora tem potência, né? Os queijos têm potência. Então, a noz moscada combina mais. Agora, assim, pouca noz moscada. Noz moscada também é perigoso. É que é forte, né? É forte, ela pode, olha, tomar cuidado, tá bom? Boa. Ó, enquanto vai cozinhando aqui, eu vou mexer devagarzinho, já vou fazer o nosso recheio, que é super simples, depois eu vou na sequência fazer a montagem do nosso quadrote. Gostei. Nome legal, né? Eu achei incrível, sabia? É porque é quadrado. Você vai botar em quadrados? Quadrados, é isso, viu? Eu imaginei. É isso aí. Se não, ia ser circulote. Circulotes. Redondotes. Redondotes. Ó, um pouquinho de azeite, o azeite tá bom, hein, gente? Triangulotes. Não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. Triangulotes também funcionaria bem, viu, Ab? Pode, é. Ai, ai. Ó, um pouquinho de alho pra dar uma fritadinha. Vou pedir pra Ab colocar ele pra mim. Por favor, Ab, obrigado. Vou colocar agora salsão e a parte branca da cebolinha, que também vai fazer uma diferença muito boa na montagem do prato. O salsão, Ab, vai trazer um frescor, uma refrescância no nosso prato. No prato. Cebola. Vai tostando aí. Vamos fazer esse sufrito bem gostoso aqui. Obrigado, Ab. Ó, é bem fácil, viu, gente? Não tem segredo nenhum. Vou colocar também o tomate pelado. Aqui, ó. Tomate pelado. Valeu, Ab. Vou misturar tudo. Pronto. Vou mexer aqui do lado também, ó. Tô parecendo o Didi, ó. Tá com as picapes em dia. As picapes no esquema aqui. Deixa eu abaixar, senão vai sujar a minha roupa. Esse som é o som da cozinha, mas daqui a pouco tem pagode noventão pra gente, hein? Eles tão pertinho da gente hoje, tá tranquilo, tá incrível. Bom demais, bom demais, bom demais. Aí, Ab, ó. Agora eu coloco a nossa carne desfiada. Pode ser carne moída? Pode. Pode ser frango? Pode. Pode ser peixe? Pode. Bacalhau? Pode. Pode o que você quiser. Carne seca? Porque a minha criação é sua criação também. Carne seca? Carne seca ia ficar bom também. Ia ficar bom, não ia? Só que, sabe o que eu faria com a carne seca? Ó, boa ideia, Ab, boa dica aí. Eu faria o seguinte, neste molho aqui, eu não colocaria queijo. Sabe o que eu colocaria aqui na carne seca? Aquele purê de abóbora que a gente faz. Hum, bonzão, hein? Sabe aquela abóbora que a gente assa ela, aquela cabochão? Aham. Fez o creme, bota aqui três colheradas de creme de abóbora, aí ia ficar incrível, hein? Gostei. Ia ficar bem gostoso mesmo. Deixa eu aumentar aqui do ladinho. Pronto. Para a gente mexer, para a gente poder fazer o nosso molho branco. O recheio, Ab, é basicamente isso aqui, ó. O mais importante desse recheio, o que que é? Deixar secar bem. É o que a gente sempre fala. Para ir apurando, né? Para ir apurando. Então aqui vai soltar bastante água, bastante líquido e a gente vai deixar ele apurando. Vou temperar. No começo a gente já falou, né? A carne desfiada, escolha a que você quiser, tá gente? A gente fazer a carne desfiada aqui, acho que ia perder um pouquinho de tempo. Então você escolhe aí na sua casa. Pode ser até aquela que sobrou, né? Aquela carne de panela que você fez e sobrou, também funciona, também fica boa. Ó, mexendo aqui, ó, até ele ficar bem grossinho o molho. Deixa eu aumentar a mão um bocadinho. Pronto. E aqui tá pronto, tá no esquema. Então eu vou finalizar agora com cebolinha, cebolinha verde, para ficar bem bonito e bem mais saboroso ainda. Aqui, Ab, obrigado. E tá no esquema aqui, tá tudo pronto. O que que a gente faz agora? Desliga o fogo, isso é importante. E aí sim a gente coloca o requeijão cremoso. Ah, com o fogo desligado. Com o fogo desligado. Porque senão, Ab, eu não quero que o requeijão cremoso frite. Ele frita, ele começa a separar do leite e da gordura e a gente não quer isso. Não quer isso. É importante colocar com o fogo desligado. E essa temperatura aqui já basta. Já vai deixar no ponto que a gente quer. Boa. Ó, requeijãozão cremoso. Capricha aí, tá? Que delícia. E ó, vou falar outra coisa pra vocês. Uau. Compre um requeijão cremoso de qualidade, gente. Porque assim, a maioria que você encontra no mercado com aquele precinho barato, nem sempre é requeijão cremoso, tá? Nem sempre é requeijão cremoso, né? Não, ali você pode até ler no rótulo. É um creme com sabor de queijo. Boa. Então esse creme que a gente faz aqui com farinha, com leite, é a mesma coisa, como se fosse um molho branco com sabor de queijo, tá? Então torna cuidado com isso, tá bom? Ó, mexer aqui e a gente deixa esfriar. Quer outra dica, Abby? Pega aquela abóbora boa também. Dá pra fazer um escondidinho com essa carne aqui também. Fala aí. Fica bom demais, né? Bonzão. É bem gostoso. Ó, aqui tá quase no esquema, tá quase já bem durinho, né? Bem cremoso. Cremoso. É assim que a gente tem que fazer. Ó, aqui ó, pronto, ó. Já cremou que a gente fala. Cremou. Cremor, tá cremado. Vou desligar o fogo, mesmo processo. Desliguei o fogo, aí sim eu entro com os queijos. Tá. Tá bom? Mesma coisa. Vou entrar, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, é bastante. Vários queijos. Provolone. Olha aqui, ó. Provolone é bom também. Dá um saborzinho muito gostoso. Mussarela. Mussarela dá o puxa. Bom. Mussarela é aquele que vai puxar. Que vai ficar de ti que puxa. Exatamente. Um pouquinho de parmesão. Cuidado que o parmesão não derrete. Por isso que ele é gostoso. Fica os pedacinhos de parmesão, né? Fica bem gostoso. Um pouquinho agora de gorgonzola. Este não pode faltar, tá gente? Não pode faltar. Esse não pode, pra que o seu molho branco fique bom, né? Não que ele não vai ficar bom se você não colocar. Mas é importante, tá? Todo molho branco precisa... Olha aqui, ó. Já comeu. Olha aqui, Abiane. Olha aqui, Brasil. Já tá derretendo, Brasil. Que coisa linda. Requeijão cremoso. Pronto. E pra dar essa corzinha bonita aqui, ó. Um pouquinho de cheddar. Olha isso aqui. O que que é isso, Abiane? Um pouquinho de cheddar, ó. Pronto. Uau! Já temperamos, né? Com sal, pimenta, um pouquinho de noz moscada. Já tá no esquema. E tá pronto aqui o nosso molho branco. Olha isso aqui, gente. Nossa, que bonita. E a cor dele ficou incrível, hein? Que é isso? Ficou bom demais. Adorei. Pode provar? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Brasil. Daqui a pouquinho. E o recheio também tá pronto. Só que o recheio, Ab, eu vou usar um frio que eu tenho aí do seu lado. E é bom a gente esperar, Léo? Ah, é bom, sabe, Ab? Porque senão a nossa massa fica muito mole. Quando a gente coloca quente, né? Essa preparação quente, a massa acaba ficando muito mole e dificulta um pouco na hora de você fechar. Deixa eu pegar aqui uma tábua e também um receptáculo. Olha, esse aqui você não precisa, né? É esse aí eu... É pra mostrar o passo antes de colocar o requeijão cremoso, né? Antes e depois, tá? Antes e depois. Ó, vou colocar aqui a nossa tábua. Vou pegar um pouco do molho. Olha aqui, gente. Fala sério, Ab. Uau! Um pouquinho de molho no fundo aqui, ó. Ah, deixa eu pegar outra colher, ó. Isso, tem uma melhora aqui. Pronto. É que eu esqueci de trazer uma concha. Uma concha? Confessar que eu esqueci de trazer uma concha. Mas nada é um jeito, a gente se adapta. Olha aqui, ó. Um pouquinho de molho no fundo, tá? Tá. Pronto. Bonita essa... Daqui a pouco eu uso. Legal, né? Bonitona essa aqui. Bonita. E agora, Ab, ó. Deixa eu abrir bem espaço. Eu vou agora ensinar vocês a fechar o quadrote. Ah, legal. Boa. Então eu peguei a massa de lasanha. Gente, consegue mostrar? Desse jeito aqui, tá? Deixa eu pegar uma outra colher. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Desse jeito, ó. Vou cruzar. Tá vendo, ó? Uhum. Fácil, hein, gente? Não tem segredo. É muito fácil. Vou pegar um pouco do recheio, colocar no centro. Vou dar um pouquinho mais, que a gente não é besta nem nada. É, a gente gosta de recheudo. A gente gosta de recheudo, gosta de comer. Vou tirar daqui da frente. Pronto. Agora eu vou fechar, ó. Pego aqui, fecho uma parte. Fecho outra. Fecho outra. Certo? E aqui eu fecho a última parte. Fazendo o que, Abiane? Um quadrote. Um quadrote. Arrasou, Brasil. Vou fazer mais um. Vou pôr aqui. Nossa, que graça que fica. Fica bonito, né, Abiane? Fica embaladinho. Fica um presente. É. Já é um presente de comida. É uma época boa pra presentear. Não é? Mesmo no Réveillon é sempre importante. E a gente fica feliz. Com certeza. Ó, vou fazer de novo, tá? Coloco a massa aqui. Massa fresca, tá, gente? Essa massa já está pronta, já está cozida. Vou colocar um recheio no meio. Aqui, ó. Pronto. E vou fechar de novo, ó. Olha lá, ó. Fecho aqui. Fecho aqui. Aqui e aqui. Não precisa colar, fazer nada. Nada, nada, nada. Por quê? Porque o recheio não é um recheio. Detalhe, se você for fazer só de queijo, não dá certo também. Ah, não vai dar certo, né? Tem que ter proteína aí, porque você imagina. Senão não vai segurar. O queijo não vai segurar. Então tem que ter uma proteína, tem que ter uma carne, tem que ter um legume, se você quiser. Ou se você for fazer de queijo, faça de ricota. Ah, boa. Ricota com amêndoas, né, com umas nozes. Aí fica legal. Porque se não fizer desse jeito, Aby, não dá certo. Porque é uma massa, né? Porque senão ela derrete. Derrete, já era. E vira uma coisa só, tá? Aí, pra finalizar, a gente coloca um pouquinho mais do molho por cima. Hum, que chato, que ruim. Olha aí, ó. Que bonito que tá, hein? Vou chegar na Coab daquele jeito, viu, Abel? Não é? Olha aqui, ó. Uau. Olha que coisa linda, ó. Do jeitinho bom. Pronto. E um pouquinho também de parmesão pra gente dar aquela gratinada. Aí... Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E aí, forno? Aí a gente faz forno. Sempre, como sempre. Forno pré-aquecido, bem quente, porque a gente vai gratinar o alimento. A gente não vai cozinhar, nada disso. Já tá tudo pronto. Não vai assar, nada disso. Vai gratinar. Se o seu tiver um gratinador em cima, melhor. Se não tiver, esquenta bem o forno, deixa ele bem quente e coloca ele na parte superior do forno. Se você colocar na parte de baixo, vai queimar embaixo e em cima não vai gratinar, tá? Quando você coloca por cima, a temperatura, a tendência da temperatura é sempre subir, né? Do calor é sempre subir. Então ele vai entrar como numa ventilação natural e vai gratinar por cima. Fechou? Combinadíssimo? Gostei, hein? Eu já tenho um prontinho já. Ah, é? O que eu digo o Lucas trazer aqui pra gente. Lucas, seja muito bem-vindo ao Santa Receita para todo o Brasil, Lucas. Muito bem, meu querido. Que belezinha. Você tá bonita, hein? Você tá bonita, hein? Nossa, olha o estilo. Valdidão, você tá demais, cara. Que que é isso? Grande Lucas. Vem, Luquinha. Coloca aí pra mim. Olha só, Ab. Fala sério. Uau, derretendo, derretendo, Brasil. Obrigado, meu querido. Vamos servir primeiro. Ó. Eita. Vamos lá. Uau. Esse agora pra mim. Tá quente mesmo. Quente, quente. Esse aqui pra mim agora. Pronto. Vamos provar. Mão de cozinheira não queima, queima sim, viu? Nossa, mão queima sim, viu? Vamos provar, Ab. Vamos ver se você aprova. Bate, bate coração. Tá quente? Uhum. Já senti um amiguinho queimando a goela. Uhum. Então vou soprar. Muito bom. Arrasou? Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, levinho, né? Massa leve. Nossa, que delícia. Que cremoso isso. Que cremosíssimo. Muito bom. Massa super leve. O recheio fica cremoso. Ele escorrega na boca. Olha aqui, ó. Ó o recheio, ó. Nossa, nossa, nossa. Por isso que é importante, tá, gente? Ter, ó. Aqui, é aqui, é aqui, ó. Por isso que é importante, ó. Ter a carne, tá vendo, Ab? Pra colocar só queijo, não dá certo não, gente. Nossa. Olha aí. Bom, né? Nossa, que delícia, gente. Só mais um pedacinho? Pera. Arrasou? Demais. Uma excelente pedida, tá? Fácil de fazer, Ab. Fácil de fazer, delicioso, diferente. Vamos bater as palmas da culinária. Aê!